Uma vez, o meu amigo me chamou no Skype e disse Ei, você já viu o My Little Pony e uma Misa de Mágica? É muito bom! Aí eu disse, mas isso não é um desenho de criança? Bom, a primeira coisa que eu pensei quando vi esse desenho pelo monitor foi Caramba, esse desenho é incrível! O desenho em si é exatamente bem trabalhado A arte é fantástica, o roteiro é criativo e a dublagem é simplesmente impecável Não é o tipo de desenho que pessoas da minha idade ou até mais velhas assistem E aí?